Comprar lotes em Linhares requer cuidados. É que o município começou a fiscalizar de forma intensa terrenos que estão sendo vendidos de forma clandestina ou com algumas irregularidades, o que pode deixar moradores e o poder público em grave prejuízo. Na Secretaria de Planejamento está o comando da fiscalização. Gladstone preside um grupo que luta pela regulamentação na ocupação fundiária do município. Ele deu exemplo de um loteamento que pode ser comercializado, que está entre aqueles que buscam regularização antes da comercialização. Ele tem que passar por um procedimento burocrático, junto ao município e os órgãos competentes, que são as autarquias, SAAE, Excelsa e os órgãos ambientais. Após essa burocracia e a aprovação dos órgãos competentes com condicionantes ou não de execução do empreendimento, eles têm que fazer o registro do parcelamento junto ao cartório de primeiro ofício, que é o Pimentel aqui em Linhares. E após o registro eles têm que executar essa infraestrutura, que é o que a gente vê, a abertura de via, terraplanagem, a rede de água, a rede de esgoto, iluminação pública não entra, que é por conta do município ainda. Mas a rede elétrica, drenagem, a pavimentação, tudo isso são custas do dono da área. Mas também deu exemplos de terrenos que estão sendo vendidos sem qualquer regularização, o que hoje o poder público quer combater. O que mais a gente tem visto em Linhares são loteamentos clandestinos, que não passam nem pela aprovação, nem pelo registro, e consequentemente os lotes ficam mais baratos e mais acessíveis, digamos assim, para as pessoas que querem comprar. Todavia isso gera uma dor de cabeça futura, seja pela escrituração do terreno e seja pela serventia dos serviços, que seria um direito de quem compra. Com o passar dos anos, muitos desses problemas de ocupação irregular não foram combatidos. Gladstone deu exemplo do bairro Vila Isabel, classificado como loteamento irregular, onde hoje moram milhares de pessoas. Ele também falou sobre o bairro Canivete, classificado como ocupação clandestina. Não há documentação dos lotes, o que é visto hoje como prejudicial, tanto para quem comprou como para a cidade. As conversas envolvendo os donos dos loteamentos e a prefeitura estão acontecendo com participação efetiva do Ministério Público. A ideia é beneficiar muitos moradores que já adquiriram no passado lotes em locais clandestinos e completamente irregulares. Gladstone confirmou que já existem casos ajuizados. Muitos ainda vão parar na Justiça caso não haja regularização.